E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a novidade do ProMods, agora a versão 2.57 funciona no convoy, no convoy dentro do jogo Multiplay da SCS, ok? Vamos e vamos né, sem mais enrolations, não esqueçam primeiro né, deixar o like, se inscrever no canal, notificações, dúvidas e sugestões, deixa aqui nos comentários, esquecer o conteúdo pra você estar te ajudando, ó, pra você que quer rodar no ProMods com amigos, sem ser pelo TruxMP, Esse aqui, ó, aqui, sem precisar você abrir o launchzinho do TruxMP, deixa eu abrir aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o TruxMP, não Abraão, eu quero rodar pelo modo Multiplayer dentro do jogo, o convoy, o SCS convoy, existe a possibilidade, existe sim, o ProMods disponibilizou aqui uma forma, Primeira coisa que você tem que fazer, eu vou mostrar todo o passo a passo, não detalhadamente, mas, pra quem vai baixar a primeira vez o ProMods, aí tem que estar ciente que tem que ter todas as DLCs na versão, é, 2.57, vamos só confirmar os mods que são compatíveis, vamos fazer login aqui rapidão, ok? Vou clicar aqui em, ó, vou clicar aqui em, ó, a versão 2.57, você precisa ter a DLC, deixa eu traduzir, fica melhor pra nós, ó, é, ó, é, ó, é, Black Sea, Baltic Sea, França, Itália, Gongist e Scandinavia, Você precisa, ó, você precisa das 6 DLCs, ainda, na versão, é, 2.57, não está exigindo a Iberia, ok, ó, é, é, é compatível, mas não é obrigatório, aqui as versões que requer, é, é, DLC do Leste e Norte, que é Gongist e Scandinavia, França, Itália, Báltico e Mar Negro, ok? Tendo todas essas DLCs, você vai fazer o download, você vai clicar aqui em ProMods, de início, indico, você baixar logo o Oriente Médio, é, trailers e companies e cabine acessórios, caso queira também, né, tem problema, mas se você quer apenas o mapa, você vai clicar aqui, ó, no ProMods Europe, você baixa, faz a sua def, claro, deixa a sua def já salva, caso você vai entrar no multiplayer, beleza, você tem que estar com a def, caso você não vá rodar no comboio, você tem que estar com a def, isso é muito importante, a criação da def, é, geralmente é que você escolhe a performance do seu computador, deixa aqui a performance fraca, tranquila, é, vamos clicar em criar, automaticamente ela baixa, ok? Aí você pode fechar aqui, aí voltar pra primeiro, vamos para o passo 2, e aqui, ó, existe duas opções, você pode ajudar o pessoal que desenvolve o ProMods com 1 euro, custa 6,53, mais as taxas de câmbio do seu cartão, ou de como você vai pagar, Ok? Isso aqui é apenas um arquivo, você baixa um arquivo, descompacta, você vai colocar na sequência dentro desse arquivo de vídeo, ok, beleza, mas eu vou mostrar pra vocês a forma gratuita, inclusive, deixa eu ver se tá mostrando aqui, ó, é, o servidor dele está sobrecarregado, 113%, nesse caso aqui vai demorar um pouquinho, mas assim, eu vou dar o corte, já volto com os arquivos, vou só mostrar como é que faz, baixou a def, você vem pro segundo passo, aí você vai ter que baixar aqui, ó, todos esses arquivos, ok? Esse último aqui é só pra testar a integridade dos arquivos, mas, eu vou mostrar todos os detalhes e com o programa que a gente faz a descompactação, se tiver algum erro, ele mostra lá pra gente, ó, esses arquivos você pode, só pode baixar na versão grátis, de 2 em 2, com a velocidade máxima de 300 megabytes, ok? Não, não coloque acelerador de download, se você tiver algum acelerador de download no seu computador, desativa ele, porque senão você vai ser bloqueado no site do ProMods, ok, ó, vou clicar no primeiro, vai abrir aqui uma página, vou clicar no segundo também, ó, vai abrir, o que é que você tem que fazer? Só esperar essa barrinha concluir aqui, ó, só vou mostrar desses dois e vou baixar todos os outros e já volto, ó, tá vendo que ele começa a baixar? Ok, o segundo também já começou a baixar, ó, aí aqui, quando começar o download, você pode fechar essas abas, espera, finalizar, aí baixo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Ok, eu vou baixar todos aqui, instalado deles e vamos dar continuidade, que eu vou te mostrar ainda o que você tem que fazer pra poder entrar lá, até que eu não mostrei nada, tô mostrando só o básico de como instalar o ProMods, mas tem aí, ó, uma manha do gato pra você tá rodando no Convoy, no Convoy, no Multiplay SCS, que está disponível agora na versão .42 do Eurotruck, beleza? Vamos fazer os downloads aqui e já retornamos. Beleza, galera, finalizamos o download, ó, agora eu vou pedir vocês, por favor, não adiantem o vídeo, não pulem o vídeo e de preferência façam todo o passo a passo assistindo o vídeo em outro aparelho e fazendo o passo no celular. O que é que você vai fazer? Você vai dar pausa pra fazer exatamente o que eu mostrar, pra não ter nenhum problema, ok? Ó, eu vou copiar todos os arquivos que eu baixei, os 8 arquivos, mais a def, ok? Vamos lá, deixa eu selecionar tudo aqui, vamos dar um Ctrl X, vamos lá pra Documentos, Eurotruck, aí você vai vir aqui, ó, em Mod, ok? Abriu o Mods, eu tô com a versão 2.56, o que que eu tenho que fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui e vou excluir, vou dar um Shift Delete, não preciso mais disso, dá um Ctrl V, ok? Cheguei aqui, ó, a única coisa que não vai ter diferença é a Def, ó, preste bastante atenção, essa Def, se possível, anote pra você não errar, ela vai servir pra você julgar, Offline, sozinho, e no TruxMP, ok? Essa Def não serve para o Convoi, que é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo, mas você já deixa aqui, porque caso você jogue Offline, ou você jogue no Multiplayer, no TruxMP, Multiplayer do TruxMP, você precisa da Def. Chegando aqui, ó, você vai clicar com o botão direito, eu indico você ter o SetZip instalado no computador, porque pelo WinRap pode dar algum problema, ok? O seu vai aparecer assim, ó, se for um Windows 10, é, já vai mostrar as opções, você vai vir na opção do SetZip, coloca o mouse em cima, e vai clicar aqui, ó, extrair aqui, ok? Eu vou clicar, você pode clicar na janela aqui, ó, de extração dos oito arquivos, que eu, ok? Esses oito arquivos são partes de um compilado, e ele vai extrair seis arquivos que a gente vai precisar estar ativando dentro do jogo. Então, a gente já chegou aqui a, quase a metade, ok? Se der algum erro, quando finalizar, o SetZip vai mostrar que tem um erro, aqui embaixo, ó, a relação dos erros. Caso ele feche, vamos manter a conversa, mas não vai demorar muito, é, tá dizendo aqui que o restante 26 segundos, né? Então, é tranquilo, eu não vou pausar o vídeo pra você ver exatamente o que eu tô fazendo, ok? Se ele fechar, automaticamente, após o término da descompactação, tá tudo ok. Você não precisa fazer mais nada, ó, outro detalhe. Eu não vou colocar o Oriente Médio, não vou colocar trailers e companies, e não vou colocar acessórios de cabine, ok? Nesse vídeo, eu não vou testar, é, esses complementos do ProMods, mas você pode estar colocando caso, os seus, aí, seus amigos, eles também rodem junto, ok? E tenham, é, essas modificações. Lembrando que, pra você rodar no Convoi, lá dentro do jogo, que é da SCS, você precisa ter exatamente todos os mods que a pessoa que criou o servidor tenha. Ou, se você criou, as pessoas que vão jogar com você, tem que ter, esses arquivos. Ok, vamos só aguardar a finalização, só tá faltando aqui, ó, supostamente, 2 segundos, pode observar que ele vai fechar, eu não vou clicar em nada. Vamos deixar finalizar, ó, ok? O que é que eu vou fazer? Eu, particularmente, o que é que eu faço? Eu pego todos os arquivos, a partir desse daqui, ó, até o 8, aqui embaixo, ok? Porque, essas são as partes compactadas desses arquivos. Dou um CTRL X, aí você vai dizer, Abraão, mas tem 7, é só por causa da DEF. Ok, ó, a DEF tá aqui, essa DEF você criou separadamente pra outro objetivo. Deixa eu salvar. Pronto, salvei, removi aqui, deixei esses arquivos. Agora, vamos lá pra dentro do jogo. Chegando aqui, ó, vou selecionar o meu perfil que eu utilizo pra o ProMods. Na verdade, eu usava esse aqui pra o TruxMP. Porém, como temos a função Comboios compatível com mods, a gente vai migrar agora. O que é que você tem que fazer? Você vai clicar, selecionar, não vai entrar. Você vai clicar aqui em gerente de mods. Mais uma vez, preste bastante atenção pra você não ter problemas. Abraão, já tem todos os arquivos que eu preciso aqui? Ainda não. Você pode clicar aqui, ó, na Steam Workshop. Ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Caso você queira fazer a inscrição no mod que precisa antes de abrir o jogo. Eu vou fazer por aqui, porque já faz download, já basta e a gente já dá continuidade. Isso aqui é só uma opção do vídeo, mas eu vou deixar o link na descrição. Você pode clicar no link, você vai ser direcionado pra a oficina da Steam, onde você vai se inscrever no mod. Que eu vou mostrar como é, ó. Vou clicar aqui, vai abrir a Steam, ok? Ó, nesse caso que eu tô gravando o vídeo, você já tem aqui, nessa tela inicial, o mod que a gente precisa ativar dentro da oficina da Steam. Mas, caso quando você fizer, quando você faça aí esses procedimentos, não esteja mais aqui, você clica na descrição, vai abrir no navegador, você vai copiar esse nome aqui, dá um CTRL C. Ok, e você vai lá na biblioteca, você vai clicar em Aerotruck, bibliotecas. Eu vou fazer na Steam, pra ficar melhor pra vocês. Eu poderia muito bem só clicar lá e me inscrever. Mas eu vou mostrar detalhado, que é pra não ter erro. Vamos na Steam. Ok, tô com a minha Steam aberta. Vou clicar aqui em bibliotecas. É só selecionar, geralmente vai estar no primeiro aqui, ó. Você vai clicar aqui pra selecionar e vai vir aqui, ó, em Oficinas. Se o seu tiver com a telinha pequena assim, ó, não vai aparecer Oficina. Você clica aqui nesses três pontinhos e aqui ele aparece, ok? Mas se não, você deixa ele aí, ó, maximizado e já vai aparecer aqui. Clica em Oficina. Depois de ter copiado lá no navegador o nome do mod, você vai vir dentro de Oficina aqui, ó. Caso não esteja aparecendo, você dá um CTRL V. Ou então você coloca só, digita aí, ProMods 2.57 também, ó. Vamos dar Enter. É sempre esse arquivo aqui, ó. Você vai clicar ele, clicar nele, na verdade, e clicar aqui, ó. Inscrever-se. Ok? Você tá inscrito. Pode ver que tá mostrando que está baixando. Você vai esperar a finalização dessa barrinha aqui. E se você ainda não abrir o jogo, você abre o jogo. Ó, essa aqui, depois de download, todo o pacote das modificações no site do ProMods, você tem que vir na sua Steam, fazer a inscrição nesse mod da oficina da Steam. Ó, tá dizendo que tá baixando, mas finalizou. Vou voltar lá no jogo, ok? Vamos dar um Shift e Tab. Voltei aqui, ó. E a gente vai observar que ele já tá aqui, ó. Ó, tem o símbolozinho da Steam Workshop. A sequência que você vai fazer é essa. Faça exatamente essa sequência pra não ter problema, ó. Dois cliques, ProMods, Model 3, Model 2, Model 1, aqui em cima, ó. Ok? Agora você vai e coloca o Media, ok? Dá dois cliques, Media. Em cima, você vai colocar o Map. Agora, você vai colocar o Def. Lembrando, ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá a outra. Aqui, ó. Não é o Definitions. Que esse daqui é a Def pra outra coisa. Pra você jogar offline. Vamos dizer assim. E esse daqui, esse Definitions aqui, é pra você jogar aqui, ó. No Convoy do MP. Do MP não. Da SCS. Dentro do jogo. Cuidado. Eu falei uma bicheira agora pra vocês não se confundirem. Essa definição é pra o modo Convoy. Dentro do jogo. Ok? E essa outra definição, esse daqui, aqui não tem nada. Só tem ProMods, Definition, Package. Ela é pra você jogar offline ou online pelo Trux MP. Ok? O que nos interessa agora é essa daqui, ó. Faça exatamente como eu tô mostrando. Você vai ativar a sua Def. E por último, você vai ativar aqui, ó. O Assets. Ok? Você vai visualizar dessa forma aqui, ó. ProMods Asset. ProMods 2.57 Convoy. Enquanto estiver na versão 2.57, claro. Depois, quando vem a outra versão, atualiza o vídeo. ProMods Map. Média. Model 1. Model 2. E Model 3. Feito isso, você vai confirmar mudanças. E agora sim, ó. Tá ativo 7 mods. Os de modificação e a Def. Você vai clicar em Continuar. Ok, ok. Cá estamos aqui dentro. Agora sim, você pode vir aqui em Comboios. E selecionar o perfil dos seus amigos aí. Que criou, claro. Pra rodar no ProMods. No Convoy. Convoy que eu digo é aqui, ó. Como tá traduzido o jogo. Aí aparece o nome Convoy. Mas se você tiver em inglês, vai ter aqui embaixo. Convoy. Ok? Você entra aqui e você vai selecionar uma das seções. Eu não consigo entrar em nenhuma. Porque provavelmente nenhuma dessas salas tem o ProMods. Deixa eu ver só aqui. Só pra tirar dúvida. Tá, vamos aqui. Esse Brasil Central. Ó. Esse aqui. Ele não tem nenhuma DLC. Ó. Não existe no servidor. Não existe no servidor. Os mods do ProMods também não existem no servidor. Eu posso desativar todas essas DLCs. E posso desativar todos os mods. E eu consigo entrar. Não consigo porque eu não tenho a senha. Mas eu conseguiria. Nesse aqui de baixo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó. A mesma coisa. Esse aqui já está diferente. Ele tem até a Escandinávia. Porém. Não tem a Iberia. Eu poderia desativar minha DLC da Iberia. Desativar todos os mods do ProMods. E entrar. Caso a sala do seu amigo esteja amarela. Você vai clicar aqui. Em ativar mods. E quando finalizar aqui. Você confirma a ativação do mod. E você já consegue entrar. Mas se você fez todo o passo a passo. Igual esse vídeo eu mostrei. E ele também fez. Não vai ter problema. Só clicar. Colocou a senha. Se colocou senha. E se divertir com seus amigos. Ó. Qualquer dúvida referente a esse assunto. Ou qualquer outro assunto do Eurotrack. Deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu estarei respondendo vocês. E sempre que dá. Sempre que é necessário. Eu produzo conteúdo para ajudar. Claro. Não esquece de nos seguir lá no Instagram. Está aparecendo aqui na tela também. Ok? Deixa teu like. Se inscreve no canal. Ative o sino das notificações. Dúvidas ou sugestões. Como já falei. Deixa aqui nos comentários. E. Mais uma vez. Só reforçando. Não esquece do like. Isso fortalece muito. Também não esquece de se inscrever. Esse vídeo é só. Espero que tenha ajudado cada um de vocês. Um forte abraço. E. Valeu. Tchau. 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 Tchau.